Esse feminismo de hoje, quais as características que diferem do feminismo tradicional, que vem desde lá dos períodos de um destoque para cá? Então, as ondas de feminismo, historicamente, sempre foram controladas, e às vezes controladas com muita violência. Digamos, a caça às bruxas medieval é um controle também da perspectiva feminista. Em que sentido? O feminismo é a politização da condição de gênero. Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, quando se inventa, os ideólogos da religião inventam a ideologia de gênero, são eles que são os ideólogos do gênero usando o discurso de falsificação. Mas por que eles fazem isso? É um discurso misógino para combater justamente o avanço dessa discussão, que é um avanço que acaba libertando, tornando as pessoas concretas, individuais, enfim, os sujeitos singulares autônomos. Então, a diferença que tem hoje é a violência continua a mesma, as mulheres sempre morreram, foram massacradas, violentadas, humilhadas, enfim, simbólica e fisicamente dentro da história. Hoje a gente tem uma nova onda que se tornou muito forte porque, por mais que os meios de comunicação ainda sejam muito controlados a partir dos donos desses meios, que são meios de produção da comunicação, existe um certo escape no sistema, nas redes mesmo. E as mulheres começaram a se dar conta, as meninas sobretudo, e aí tem o astro cultural que foi sendo construído ao longo da história, elas foram se dando conta que o feminismo é uma máquina de protagonização. A mesma angústia que faz uma pessoa ir para o Facebook e falar todas as merdas, faz uma pessoa ir para o Facebook e falar muitas maravilhas, e faz também as feministas chegarem e dizerem eu sou feminista, ou faz uma pessoa que nem sabe bem o que é ser feminista chegar e dizer eu sou feminista. Então tem esse lugar, essa máquina de protagonização, vamos dizer assim, que é um jeito de chegar no mundo político. As mulheres estão se politizando dizendo eu sou feminista. Depois a gente discute qual o feminismo, mas essa entrada no mundo da política eu acho que é um negócio novo e muito importante. Vai ser difícil controlar isso. O que eu tenho visto na moçada aí, inclusive, é um conhecimento teórico sobre as diversas linhas de feminismo, uma preocupação com essa recuperação histórica das linhas de feminismo que eu não via em outros momentos da história. As redes sociais, essa circulação de informação é que está trazendo essa postura mais intelectualizada, digamos assim? Eu acho também que as contradições sociais vão ficando cada vez mais fortes. E todas as mulheres que vão percebendo que não precisam mais se colocar em situações de dominação, por exemplo, na desigualdade doméstica ou no contexto de dominação também na esfera do trabalho, quando elas percebem que elas podem galgar lugares, espaços e podem lutar por direitos, pelo menos o direito, sei lá, da equiparação salarial. Então isso muda tudo. Claro, vai ter algumas pessoas que vão fazer disso sua vida, mas no cotidiano as mulheres estão cada vez mais conscientes disso. E as redes sociais ajudam nisso porque as redes sociais criam, como meio de produção de discurso, elas criam uma autorização. Então cria autorização para o fascista chegar lá e dizer o seu vomitório. E cria também autorização para a politização. E aí o que é a política? É a luta por hegemonia. Todo mundo no dissenso, uns construindo consensos aqui e ali, a luta dos diversos grupos, das diversas questões, mas uma angústia, um agonismo, uma confusão muitas vezes. E isso é a vida política, é a vida dessa tensão. E aí o que é isso?